Fala galera, beleza? E eu sou o Luiz, sejam bem-vindos a mais um episódio de um nosso... E hoje, mano, eu fiz uma coisa um pouco nada a ver. Eu coloquei meu Minecraft em 30 chances. Meu PC tá morrendo nesse momento, mas é só pra vocês olharem como fica bonito aqui tudo com as montanhas. Olha que legal, ó. Eu diminui o FOV do jogo pra ficar com um zoomzinho. Olha que bonito fica. O Villager entrou aqui, né, Ferrando? Agora ele tá tentando ir pra cama dele ali dentro, por aqui? Ah, deixa ele aqui. Vai que ele sai alguma hora, né? Tadinho. Enfim, vamos dormir que tá de noite. Durante o último episódio, eu fiz uma coisa muito legal. Acho que vocês já perceberam, né? Eu abri as portinhas aqui e eu fiz um cercado pros animais ficarem livres. Ó, eu acho que foi uma ideia muito legal. Ó o Villager saindo aqui, tipo... Então eu vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Eu fiz um cercadinho aqui, eu tentei proteger ao máximo. Eu espero que não tenha nenhum jeito deles escaparem. Mas é um cercadinho bem legal no qual todos os animais, o Villager, etc, podem andar. Só tem um tipo de animal que eu não liberei andar pra cá. Eu vou mostrar pra vocês. Oi, Floquinho. Oi, ovelha. Ó, tem ovelha colorida aqui também, ó. Fofa, né, galera? E eu coloquei só as galinhas presas aqui, porque eu dependo delas pra farm, se não vai farmar ovo. Eu também não sei se eu comentei no último vídeo, mas eu pedi pra todo mundo comentar um nome pra outra ovelha que tava faltando. E como eu não consegui me decidir, eu coloquei ela colorida pra juntar todo mundo, sabe? Entendeu? Pra nova ovelhinha nossa. Então é isso aí, espero que todo mundo tenha gostado aí. E comentem mais coisas aqui pra série, breve a gente pede. Bom, pro projeto de hoje é o seguinte. Eu quero fazer uma farm de diamantes. Pra fazer a farm de diamantes, eu só tenho uma alternativa. Minerar. Mas... Eu não vou minerar, eu não tô nem aí. Eu vou dar outro jeito. Eu tava pensando aqui... Cadê o nosso Villagers? Mano, se a gente tem um Villager que troca graveto por esmeralda, deve ter como conseguir todas as coisas de diamante. Sem falar que depois, se vir um encantamento ruim, eu posso vir aqui na nossa... Reparar e desencantar e deixar sem encantamento e depois se encantar de novo. Eu separei alguns itens aqui. Eu tava pensando em usar gelo, mas ainda tô na dúvida, sabe? Eu separei alguns itens e eu dei uma explorada. Ó, pra cá, a gente tem uma vila NPC. Então, eu tô pensando se eu faço um caminho aqui, ó, abrindo o chão, ou se eu faço um caminho de gelo. Bom, eu tenho três packs de gelo. Eu acho que usa mais que três packs pra passar isso daqui tudo. Mas a vila vai tá aqui, ó. Falei, até decorei o bagulho. Bom, levando em consideração os cálculos que eu fiz, eu anotei aqui, ó. Ah, eu desanotei. Eu preciso de uma dessas bancadas aqui pra esse tipo de Villager aqui ferramenteiro. Eu preciso de um Villager da Pedra de Amolá. E eu preciso de outro que eu esqueci agora. Ah, e eu preciso de um que vai com o alto forno, que é o que faz as armaduras. Deixa eu ver se tem aqui. Se não tiver, o alto forno é aquela fornalhona nova lá. Cadê? Não, deve ter. Toda vila tem. Tá, essa daqui não tem, por exemplo. Mas o alto forno é aquela fornalha que esquenta minérios mais rápido, beleza? Nossa, que Villager bonito, mano. Pode ir pra, mano. Enfim, aqui tem os Villagers, tudo bem. Até aqui tá bem legal. Só que a gente tem que arrumar um jeito de levar eles e seguros pra nossa casa. O problema é que a nossa casa é bem longe daqui. Tá, eu me decidi. Eu vou buscar mais gelo e ver se dá pra fazer com gelo. Uau. Legal. Nossa, coloca isso na edição, meu Deus. Tá, eu tenho bastante gelo azul, né? Eu vou buscar mais gelo. Tá, e também vou aproveitar e fazer mais foguete. Eu vou lá passar na farm de Creeper. A parte boa é que é tudo caminho já, né? Então eu vou agilizar a nossa vida toda. Vai, vamos lá. Caraca. Eita, já saímo aqui. Caraca, que sorte. Bom, a gente veio aqui na farm porque, se eu não me engano, eu havia separado um pouco de pólvora. Ou não. Não sei, vamos descobrir. Ó, tem uma pólvora aqui. Vai dar pra fazer um montão de foguete. Zoeira a pólvora ficando primeiro aqui, se não tá aqui, né? Tá, eu não coloquei crafting table aqui. Nossa, mas eu sou boa, hein? Não me diga. Tá, vamos fazer os foguetinhos aqui. Eu vou deixar o resto aqui, vou deixar o resto aqui, vai. Não tem problema, não. O que que tem nessa chukar aqui? Ah, é verdade, né? Eu tava separando umas chukars pra encher com os itens da farm aqui pra levar pra lá. Mas ainda não encheu. Eu tenho que deixar a farm formando um pouquinho mais. Por sinal, essa farm é boa, hein? Tipo, ó. Olha como nasce rapidinho, ó. Tá vendo que ali tá com água? Na hora que sair água, já vai nascer mob ali. Fica vendo, ó. Tem água ali. Tá nascendo os mobzinhos. Olha lá de cima quantos mob tem. E, ó, os mobzinhos caem tudo. E quando eles caem, as outras plataformas nascem. Então, toda hora... Ó, eu nasci agora. Não. Agora. Aí, nasceu. Ó, e viu? Toda hora tá nascendo mob e toda hora tá caindo mob. Então, essa forma acaba que ela é muito boa. Enfim, vamos dormir aqui hoje com o nosso gatinho da farm. Espera, vou deixar ele deitar na cama também. Ó, ele deita na cama. Fica vendo que legal. Ó, vou tirar ele da cama aqui pra ele querer ir pra outra. Ou não vai? Ó, e se eu deitar na cama, é pra ele deitar também. Vamos ver. Tá, ele não quer. Bom, vamos deixar ele sentado aqui, então, pelo menos. Vai. Tá, mas os gatinhos deitam. Não sei porque esse aqui não quer deitar, não. Agora que a gente já tem os nossos foguetes, a gente já pode ir lá e começar a pegar os gelos pra gente começar a fazer a nossa farm de diamantes. Enfim, vamos lá, vai. Só pular aqui nessa água e vamos. Aí, pronto. Bom, eu tava pensando em pegar essa montanha aqui de gelo inteiro, ou talvez essa daqui. Eu quero ver se é gelo compactado ou gelo azul, porque tem uma diferença bem grande, né? Vamos lá, né? Compactado? Compactado dá. Azul seria melhor? Seria, porque é mais rápido. Mas o compactado vai servir bem, já que a gente vai passar de barco, provavelmente, com os mobs. Eita, cai aqui. Bom, então, vamos começar a pegar, né? Agora que estamos no mês de outubro, eu quero finalizar esse livro aqui. Então, eu vou estar fechando ele aqui, ó. Meus parabéns a todo mundo que participou aqui, ó. Desde os inscritos até os membros que coloquei um pouquinho mais dessa vez. E vamos estar assinando aqui o livro como? Livro 2. Assinar e fechar. Bom, temos aqui, então, o livro 1, o livro 2 e vamos começar o livro 3. Bom, como a gente começou um livro novo, ainda não tem como colocar os desenhos. Eu vou fazer os desenhos, pegar na internet e eu coloco aqui, beleza? Enfim, vamos colocar vocês e eu vou falar todo mundo. Ah, lembrando que você tem que comentar no vídeo e mandar pra um amigo. Se você for inscrito e quer aparecer no livro, você tem que pegar o vídeo, mandar pra algum amigo e pedir pra ele comentar que veio por você, beleza? Assim você ajuda o canal e você ganha a sua visão aqui, beleza? E se você quer aparecer no jeitinho mais fácil, vira membro aí, mano. É a partir de dois contos e você ajuda imensamente o canal. Você ama essa edição do canal? Todo mundo ama, né? Então, o editor tem que ser pago. Então, vocês ajudam virando membro, beleza? Então, vamos falar o nome de todo mundo dessa vez, vai. Hoje eu coloquei bastante inscrito novo no canal. Eu coloquei o Hugo Serqueira, a Bia Smek, a Marta Salles, o Matheus Bassas, o Gia Mello, o Josué Mendes, a Selma Ribeiro, o Marlon Guilherme, o PL Hard, o Victor VH, a Lila Michele, o Alfa Zoeiro, o Gustavo Alves e a Ana Neide. Obrigado por se inscreverem no canal e por comentarem no vídeo. Continue assim que é muito legal pra mim, tá bom? Uh, já na parte dos membros, eu coloquei o Luiz Junior Gamer, o Leonardo Martins, que ele é membro ferro, obrigado. O Black Ghost, o Saiminho Pão, o Gabriel Volpini, o Emerson Shake, o Hypernator, que é membro ferro também, o Michab R, o Voltor... Eu não sei falar isso, é... Voltor BLG? Acho que é assim, o Voltorb, não sei. Mas ele é membro ferro, muito obrigado. E o Vinite F25, acho que é assim que fala também, que também é membro ferro. Nossa, obrigado, quanto membro ferro tá tendo hoje, né? A Melissa Ricomini, o Lefakezinho, o Jair005 e o caralho louco, que também é membro ferro. E, pra quem não sabe, quem é membro ferro e quiser entrar no meu Discord, que tá aí na tela, discord.g.lxgj, além de ter acesso a um chat só com membros pra conversar comigo e com os outros membros, eu te adiciono no Discord pra você poder falar comigo pessoalmente, beleza? Então, essa é a vontade de ser membro ferro, beleza? Então é isso aí, bora continuar com a Time Lapse. Pronto, já pegamos bastante gelo, né? Aqui só tem 5 packs, mas eu enchi o meu inventário. Opa, o que é aquilo ali? Quem sabe vocês descobram outro dia, né? Mas então, eu vou começar a fazer um caminho de gelo pra vila, porque, na minha opinião, vai ser, por hoje, vai ser o jeito mais fácil de pegar os nossos villagers. Eu ainda não pensei se tem algum jeito melhor, mas esse é o jeito que eu quero agora. Bom, eu vou começar aqui, subindo alguns blocos, porque daí eu vou subir os villagers também, né? E agora, a gente vai fazendo a ponte. Eu tô numa dúvida muito severa... Ah, sério que é café, hein? Será que dá? Quase. Eu tô numa dúvida, muito, 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 muito dúvida, se eu faço essa ponte aqui de dois blocos ou de um. Bom, pra quebrar, vai ser a mesma dificuldade depois, só que pra passar com o barco, nessa de dois é mais fácil, sabe? Eu acho que eu vou fazer essa de dois aqui, por causa que como eu tô mexendo com o villager, eu não sei como que vai funcionar. Eu não sei se o villager é chato, se ele é legal, se vai ser fácil, se não vai. Então, ó que legal essa ponte que eu sei fazer. Deixa eu tirar a live pra cá. Ó, tipo, geralmente, a gente faz a ponte assim, né? Ó, tá bom. Olha o que eu sei fazer, que legal. Ah, não dá nessa versão. Essa ponte dá certo, só não nessa versão, mas é bem legal. Tá, agora vai, agora vai, agora vai, ó. Ó, calma, 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 calma. Eita, porra. O pior que o boneco derrapou mesmo essa parte. Tá, vai, vamos indo que agora vai ser uma coisa um pouco mais demorada. Ah, e eu também, eu tava dando uma estudada nos tipos de villager, e eu acredito que a gente vai precisar de, no máximo, quatro villagers e, no mínimo, três. Então, a gente vai ter que passar a pegar bastante villager nessa vida. Então, realmente, vai valer a pena essa ponte. Porque se eu tivesse que fazer tudo por nether, ou arrastando pelo bar que nem outra vez, ia demorar muito. Que no último vídeo que eu fiz isso, eu não mostrei tudinho, não. Foi mais de meia hora pra pegar um villager. E essa gravação aqui, eu tô fazendo a 30 pra pegar 3, então vai valer a pena. Porque se eu fosse fazer normal, ia dar o quê? Uma hora e meia pra pegar os 3? Aqui eu vou fazer tudo em uma horinha, então... Tá, até economizando o tempo, na minha opinião. Tá valendo a pena. Fica até de dica, né, pra você, se você quiser fazer no seu mapa isso alguma hora, mano. Faz aí que vale a pena, na minha opinião. Ah, vou fazer na ponte de um só, vai. Por que não? É economizar gelo também pra outro projeto futuro. Existe forma de gelo, será? Não sei. E agora chegou a hora que eu vou falar a palavra pra quem quiser salve no próximo vídeo. Bom, eu quero que você comente gelo e que você mande o canal pra algum amigo. A gente tá na meta de 150 mil inscritos. Então se você comentar gelo e mandar o canal pra algum amiguinho e ele comentar que veio por você, dá pra eu ver. É difícil, mas dá. Eu vou colocar você no livro dos inscritos, beleza? Então é isso, agora vamos acelerar um pouquinho isso aqui, tá demorando muito, vai. Pronto, finalmente terminamos de fazer o caminho. Ó, eu vou mostrar pra vocês, depois a gente vai pegar os villagers e trazer. Começa aqui na vila, pá. Ele vem vindo, mod boinha, o caminho tem gelinho. Daí como é bom tudo ir reto de gelo, veio aqui, tem umas árvores, daí em vez de quebrar eu virei, virei. Daí vai reto, daí aqui vem um pouco na diagonal, daí vira reto, daí vai na diagonal de novo. E daí, eita, passou. E daí a gente vai cair aqui na nossa farm de galinha. Daí mais ou menos por aqui, eu vou jogar o bote mais pra cá, vou fazer... Opa, largou. Vou jogar o bote pra cá, vou fazer um caminho mais reto. E daí eu vou arrastar eles até aqui, olha. A ideia é jogar eles por aqui, porque quando eu solto eles aqui, começa a evoluir eles e dar a vida pra viver aqui pela vilinha. A gente vai abrindo a vila como tempo, ó. Exemplo, aqui já tem a casinha do nosso outro villager, né, que é o villager que troca graveta por esmeralda. A gente pode colocar mais casas, entendem? Ó, por falar nisso, ele tá ali. Eu queria dar uma trancada nessa casa aqui, porque eu percebi que ele tá se perdendo nela. Ó, eu sei que parece muito estranho, mas eu vou deixar isso daqui dentro de casa por enquanto. Nem dá pra ver mesmo, então não vai atrapalhar. Mas é porque esse villager aqui, ele fica entrando aqui e ele não consegue sair. Isso tá me incomodando, eu fico com dó, cara, que ele possa dormir de noite. Agora a gente vai pegar os villagers secretos. E vamos trazer eles aqui pra fazer a nossa farm de diamante completa, beleza? Então, vamos lá. Mas isso vai ficar pro próximo episódio que sai amanhã. Então, conto com vocês no like. E ativem o sininho que os vídeos saem a 1 hora da tarde. O vídeo vai tá aqui prontinho, pegando os villagers e evoluindo eles do jeito que vocês nunca viram antes. Também, em breve, vai ter o delete no canal, porque eu não vou quebrar esse negócio de gelo nem ferrando o sol. Eu vou trazer o delete. Então é isso, vejo vocês amanhã. É nóis, falou aí, tchau e... Uhul!